Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa geleia fit e o bom dela é que ela se enquadra em qualquer rotina alimentar seja low carb, cetogênica, reeducação, enfim, vamos lá? Na panela vamos acrescentar uma caixa de morangos, o suco de meio limão e adoçante a gosto agora é só levar o fogo e ir mexendo devagar, aqui eu coloquei fogo baixo, aí eu tampo e destampo todo momento pra mexer no morango, que ele vai derretendo olha como é que ele já está quando ele alcançar essa consistência, é que está pronto se você quiser, você pode colocar um pouquinho de água ou deixar ele assim como eu deixei, mais grossinho e prontinho e agora é só se deliciar com essa geleia de morango fit e é isso gente, espero que você tenha gostado dessa receitinha e te espero no próximo vídeo, um beijo e tchau tchau